E aí chapinhas como é que vocês estão tudo certinho com vocês comigo tá tudo bem graças a deus onde a gente tá aqui ó chapó de volta no aquele joguinho parecido com mais summer car o picape para Android ó achou que a gente tinha esquecido né chapa esquecemos não cara gente tá só deixando você ficar um pouquinho com saudade do jogo é isso aí chapó que nosso motorzinho como é que tá aqui ó dá para melhor com certeza que a gente ia mudar melhor já tava muito bom que a mulher para melhor não tava muito bom também ruim também tava ruim agora parece que piorou tá tranquilinho Maria tá verde aqui as coisas estão tudo verdinha tem uma coisinha que é amarelo aí ó a vela só amarelo mas tá 49 então tá tranquilo e vamos fazer o que vamos fazer uma graninha espertinha para pintar isso aqui eu pintar essas horas de preto que a gente ficou de pintar ela no último episódio não acabou não pintando né jogamos outros joguinhos aí testamos outros jogos que a galera tava pedindo para a gente testar aí agora a gente tá aqui de volta o nosso xodó do canal aqui ó o picape então vamos parar de enrolação e vamos lá fazer esse correzinho para a gente pintar esse negócio fechar aqui vou nem levar carretinha hoje não que é só uma graninha só de levinho vai precisar a gente fazer muito dinheiro não vai precisar da carretinha não tem necessidade de pegar ela não vamos lá ligou aqui o bichão e vamos lá vamos fazer o que vamos lá fazer aquele correzinho lá no barril primeiro e depois a gente vai comprar a tinta tinta preta né vou pintar de preto essas rodas né preta que fica show de bola então te embora lá e agora chegou a hora mais esperado do vídeo meu chapa a hora do salve um salve para o jazz fake um salve para o carlos eduardo salve para o mateus freitas a outra salve salve salves não não esquece não caro ele é Felipe o salve para apenas um sede boa aí ó um salve para o Thiago Gameplay um salve para o divulga-jogos um salve ó um salve para o Johnny Batista um salve para o Ian 28 um salve para o Mateus Freitas um salve para o Mateus Braguin um salve para o Cariato Chan um salve para o Rian Silva um salve para o Bruplay e um salve para o Flávio Pereira o cara tá brabo em que é que joga PK-XD vou jogar cara calma vai ter muito jogo para a gente jogar ainda relaxa irmão e é isso meu chapa se você também quer a sua foto aparecendo aqui no vídeo deixa aquele comentário maroto aquele salve aí que a gente manda no próximo vídeo para você beleza valeu o show de bola já chegamos aqui ó vamos dar aquela aquela encostadinha aqui sem bater né no estilo pronto já tá bom desligar aqui para não gastar nossa gasolina né uma toca passando lá fora fazer barulho como é de praxe tá vamos lá ó vamos comprar aqui quatro show já caiu tudo ali a doidado é rapaz o tempo tempo tá quase 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 chegando em né rapaz aí provavelmente em julho em agosto deve tá saindo atualização eu achei que sinceramente achei que ia sair mais cedo por causa dessa desse negócio de pandemia aí e todo mundo sem fazer nada achei que o cara ia para casa ia mandar o camarada o desenvolvedor para casa nem podia até ocorrer de sair mais cedo mas não sei né até agora não olhei ontem a rede social dele não tinha nenhuma notícia ainda não mas vamos esperar né ao prazo ainda tá as coisas então dentro do prazo vamos esperar que pelo menos em junho julho a gente já tem começa a ter notícia já nem antes de agosto a gente poder já saber o que vai tá vindo aí o que que não vai tá vamos lá vender esse negócio e daí ligou ligou vamos lá que assim chegando perto eu acho que já vai começar a soltar notícia né passa o carro lá fora fazendo uma zoada eu acho assim que vai chegando perto de agosto vai soltar mais notícia né quando o cara sair do desenvolvedor lá sair do do exército né voltar para casa acho que ele já vai começar a soltar mais notícia com mais com mais frequência porque até agora a última notícia foi aquela que a gente deu no vídeo ali se você não viu esse vídeo com essa notícia eu vou deixar aí no card aí eu vou deixar no final na no finalzinho na tela final você dá uma olhadinha lá e essas foram as últimas notícias então assim a notícia foi que até o meio do ano então provavelmente agosto no máximo assim já deve estar pelo menos soltando notícia soltando alguma coisa do que vai ser feito né e tá chegando tá pertinho já a gente já tá quase em junho né na verdade tão quase em maio né a gente tá em abril tão quase em maio a horinha da junho julho maio junho julho agosto pertinho rapaz a gente pensa que tá longe mas rapidinho passa né vamos vender vamos vender aqui show já ganhei uma graninha vamos voltar ali para comprar agora as as tintas ligou o bichão aqui vambora a gente pensa que tá longe né rapaz a gente no início do ano ou no ano passado a gente pensar tá longe não ainda agosto ainda já estamos quase em agosto mas agora a gente já passou de agosto e não tá nem nem se dá conta tempo tá passando rápido pra caramba né chá tá louco vamos pintar esse negócio aqui vamos lá encostar ele aqui na beiradinha vamos comprar as latinhas de tinta ali na maciotinha ó pá botar aqui senão que esse carro doido não consegue passar aqui né malucão desligou freio de mão pra ninguém bater e jogar ele longe aqui né vamos lá vou comprar aqui vamos lá preta duzentão é baratinho né ó uma duas três quatro show comprou umas quatro show de bola agora a gente vai pra lá começar a pintar vamos pegar um aqui vamos pintar essa rodinha aqui show pretona vamos ver se fica show pretona maneiro hein deixar essa lata aqui vamos pegar a outra aqui vamos pintar da frente vamos lá ó preto fica muito show de bola né chapa ó nossa senhora rodão fica massa fica massa demais cara ó vamos pintar esse aqui agora do lado de cá milagre não veio nenhum doido encostar aqui no carro até agora tá achando que eles estão estão na quarentena os malucos estão na quarentena também no mínimo sumiram da rua né senão já tinha um aqui encostado aqui ó um bestão aqui vamos lá pegar a última aqui pra pintar show de bola vamos pintar agora da frente ali milagre esse rapazinho um doido aqui acho que eles estão de quarentena estão respeitando a quarentena hein ó show pintamos a última aqui show de bola bichão tá todo pintado as rodonas todas pintadas de preto agora sim o verdão voltou ó chapa ó pretão verdão com as rodas pretona rodona show vamos ver aqui se diminui muito o fluido acho que não né os fluidos estão tranquilos ainda 4 de 5 aí o fluido tá tranquilão 7 de 10 vamos ver o óleo 8 de 10 vixi dá pra rodar muito ainda com esse fluido ainda tranquilaço da Silva e é isso chapinho o objetivo de hoje que a gente veio fazer aqui era esse fazer esse correzinho pintar as rodonas do bichão deixar elas pretas show de bola agora o verdão tá completo de novo tá show de bola verdaço com as rodas pretona e é isso chapinho nós vamos fazer isso nosso objetivo de hoje aqui era esse e eu vou ficando por aqui qualquer coisa você já sabe deixa aí nos comentários beleza pura falou valeu fui wow ou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri